Então pessoal, vamos lá! A gente sabe que quando fala previsão de tecido mole, é sempre algo um pouquinho difícil, né? Até porque os tecidos moles, eles se comportam muito diferente a cada pessoa, o avanço, né? Mas basicamente, aqui só pra gente ter uma ideia, né? A gente vai ter que os lábios vão se ocluir melhor, ela vai ter um suporte labial melhor no lábio superior, e ela vai ter essa redução no terço inferior da face, que vai diminuir esse aprofundado que incomoda ela, ó, tá? Então basicamente o resultado vai ser esse, ó. É um resultado aproximado, né? Claro que o tecido mole no software ainda lhe dá algumas instruções. A gente vê que a ponta do nariz vai projetar um pouquinho mais, que é normal da intrusão, né? Mas basicamente é isso, tá? A gente pode virar um pouquinho nesse sentido pra poder ver bem, olha lá, ó, quanto aparece de dente e quanto vai aparecer depois, ó. Então vai diminuir essa exposição no repouso dela, né? Ela vai ter um desenho mais definido, mais seminalizado nesse terço inferior da face dela, em comparação com o desenho atual, né? Olha só, desenho bem mais, os contornos mais femininos, né? E claro, vai haver um avanço da mandíbula com rotação anti-horária, né? Se a gente for aqui, ó, eu vou fazer uma comparação do inicial e final, eu vou botar que eu quero ver o Morphe, né? E aqui eu tô colocando um do lado do outro, ó, né? Ó, né? Aí eu vou dar um pouco de opacidade aqui no Morphe, ó, né? E aqui eu vejo essa previsão. Agora eu vou tirar o tecido mole, só porque... Pra explicar o movimento, né? Então a gente vê, olha só. Ela tem um excesso no terço inferior anterior e uma deficiência aqui, ó, né? Então eu fiz um giro anti-horário, ó, extruí o posterior e intruí o anterior, ó, né? Então vai dar um pequeno avanço de mandíbula, ó, e olha o aumento como reduziu bastante na vertical, ó, né? Isso aqui é fundamental pra melhorar esse aprofundamento aqui, né? Claro que depois da ortodontia, com as orientações das movimentações incisivas, essa figura aqui pode mudar um pouco, né? Mas mais ou menos o planejamento cirúrgico dela é essa, tá? Então, vamos lá.